o nosso ouvinte ele quer saber porque ele vai fazer dois anos de clínica ele vai fazer dois anos de gasto vai fazer dois anos de geoscopia vai fazer dois anos, dois anos, dez anos de especialidade e aí ele quer saber quanto que ele vai ganhar não precisa falar assim exatamente, mas quanto custa, por exemplo, uma consulta num consultório particular quanto um convênio pode lhe pagar um exame quanto custa um exame, diagnóstico essa possibilidade de respiratório assim, a média de pegamento isso varia bastante eu fiz uma pesquisa saí ligando pra todo mundo mais ou menos que acabou há um, dois anos como é que tá como é que tá de mercado, como é que tá o consultório como é que tá tudo, como eu disse, sou café com leite tenho meu consultório lá mas não consigo dedicar ainda meu tempo todo a isso e aí veio, o que a maioria das pessoas me falou tem vínculo hospitalar seja pra você ver seus pacientes que internam porque os pacientes da gasto eles internam então você tem que ter esse apoio nem que seja um backup de um hospital mas você tem um lugar pra ver seus pacientes que internam consultório e todo mundo acaba fazendo algum tipo de exame seja pegamentria, manometria mas o grosso é a endoscopia mesmo e tá todo mundo muito bem bem quanto deixa eu te dizer a média de que todo mundo me falou é assim, pessoas que acabaram há dois anos no máximo tirando entre 20 e 30 mil no mês com seu final de semana relativamente livre a maioria das pessoas acaba segurando um plantão pelo menos por semana por segurança mesmo porque consultório é, plantão de clínica plantão de UTI plantão de endoscopia varia mas a endoscopia tem essa vantagem tem plantão de endoscopia mas tem medo de um consultório é uma coisa irregular tem dia que tá lotado todo mundo quer vaga tem dia que tá mais vazio então a maioria das pessoas se sente mais segura tendo um plantão e fica nessa média mas você sabe dizer pra gente também valores assim em média de uma consulta particular o quanto o convênio paga é porque isso tem uma variação gigante no mercado de pessoas que sei lá começaram agora e pessoas que já são mais famosas na cidade gigante e gigante pessoas que começaram agora tipo aí com um, dois anos digamos assim entendi entre acho que 300 e 400 reais uma consulta no consultório particular e o resto é o limite né é, o limite é o céu e pronto quanto a uma endoscopia por exemplo uma endoscopia isso varia muito porque endoscopia a maioria das pessoas faz por plano de saúde e ela até é bem remunerada você sabe ver o valor do convênio paga? varia muito assim do convênio tem convênio que paga sei lá cento e pouco e ter convênio que paga muito mais entendesse? muito mais menino esse menino quer ir a fundo né a gente aperta a gente aperta até eu tô notando por mais que seja de 100 a 500 isso é o valor de endoscopia então tem várias variáveis de o quanto é que fica pra um horário médico o quanto é que fica pra sei lá o dono da máquina de endoscopia então é uma variação muito grande e ela não me respondeu não tem mais pra onde pra onde apertar não e assim agora a curiosidade minha mesmo pra comprar uma máquina endoscopia você ter a sua máquina é muito caro? muito caro muito caro muito caro torno de a máquina assim meu Deus é porque tem essa história de pessoal alugar né isso é porque é muito caro depende muito a máquina também tem qualidade de máquina alta definição HD 3D 3D não mas HD existe se é HD se não é então tem uma variação muito grande com dólar lá em cima agora não tá um momento legal não mas enfim você comprando uma máquina endoscopia com eco tudo em torno de um milhão então é muito caro mas isso eu falei da máquina top entendi ah então eu achei que fosse mais caro a outro a outro a investimento a longo prazo ó pra isso Edras me patrocina junta ali eu que tenho que ser patrocinado residente coitado pobre e essa questão de alugar como é que funciona a gente pode alugar de uma clínica pode enfim tem algum serviço que aluga pra gente normalmente você presta serviço a clínica né existe uma clínica um hospital que tem a máquina e você trabalha pra ele aí isso pode ser tanto aqui em Recife não é comum por exemplo carteira assinada de endoscopia mas aí você vai fazer por produtividade você ganha honorário pra cada exame que você faz em outros lugares já tem ah você tá contratado pra passar tantas horas fazendo exame e aí você vai ganhar x pra passar o dia naquele lugar sabe e esse pessoal que paga por produtividade Edras acabou esse assunto próximo vai Leandro e aí e aí e aí e aí Obrigado.